Música Na minha puta, pois vai, pilão Pra nascer esse vídeo, isso vai ser Só fudu na pele, bicho geladinho Me pedi do sip, entra na V5 Tu não tenho swag, tu não tenho swing Eu só faço do bom, se eu te arruin Na minha pele, é mais de um milhão Joguei de um amor, te lembro meu colchão Eu sou fudu na pele, pra ti é dor Só fudu na minha vibe, eu trouxe em cima Hoje eu me sinto diferente, quero ganhar dinheiro Bota o ouro no dente Vou comprar essa porra, pode anotar na lista Em 2021, bondi tá na pista Tem que entender que vamos dominar Tô vendo de longe invejoso chorar Minha música vicia, eu sou pabisco Já tá passando dias e dias e dias E o dinheiro sempre caindo na conta Hoje sem eu gastar, eu mesmo pago a conta Eu fiz isso à toa, estourei mais uma bomba O rei de te assombra, pá E você pode ficar com medo quando uma chipete começar Mano, eu tô à toa, tô sempre de boa Só tenta não me atrasar E me esquivei Já esse cara eu não acho no EPI Tu é mina, eu te acho um cara feio Eu sou debochado, eu gasto tudo com a gang Essa vida eu tô rei Tudo chato, eu tô mal acostumado com tudo que envolve fama Já falei que eu sou debochado e todas Todas as dias querem tá na cama Para na minha área com essa cara não sei Faço tudo, não te deixo no chão Eu já falei que eu sou raro, eu não entendeu não Então paga pra ver o show do milhão Fim da roça, vem Nordeste botando cês tudo no bolso Respeita que não somos bons moços Se tu vacilar a Glock vai furar Onde? Desse time chegou pra ficar Minha tropa tem outro patamar A minha Glock faz tutututu Esse dom é raro, então não vai copiar A roça chegou pra tomar seu lugar Vejo os manos pingando drip onde andar A minha bitch só quer joia rara com briga De cara pra ela poder destilar Nesse celão vermelho, nego, cabo teu sossego Implantei drip na roça pra ver os meus manos bem Em autoestima além Faço chover notas nesse lugar Olha esse leão, oh, 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 oh Parece vilão, com santo de chapéu E na minha puta morris van de vilão Na nossa West, we keep it, we keep it, we keep it Canal do Cabo Eu faço essa grana, nego, eu tenho flow Eu ando de cápio, eu jogo o Dinar Acelero na pista junto pro bolo Com meus bro, tenho de mancar do bonde, te apagar Olha meu pão, é que brilha do nego Olha essa doida, me deixa com medo Ela quer comprar tudo só roupa de marca Eu que jogo leite nela, ela que é mó vaca Nega, eles não vão me pegar na pista Porque eu tenho racks no bolso pra pagar o arrego Ela no shopping, gasta com o que quer Fico na fila, espero minha mulher Vou no foguete, espero, chama Kai Lucas Meu pedido já tá na minha mesa Enche o meu bag só de coisa boa Negatividade longe da cabeça Kid Caslu, pede no game Toma no teu c** Ela me ama e adora, me é grife Pra ter minha atenção, ela faz de tudo Vou me entupir de água, fiz de saudável E depois jogo no meu pulso Pega esses ligueiros, enche de rachiste Quero viajar até ficar tonto Eu sou bravo, meu nome lá em cima Meu palco cheio de adrenalina Ela tosse pra ser minha mina Me paga quem tu puxa na lina Sou herói cadê-meiro Passa longe perreco Vários negos me negou E hoje ele me procurou Sente saudade de mim Quer ver brilho no seu dente Trabalho pra ter jeans O mundo se encara com a mente Se endireita, moleque, faz o corre certo Seja diferente Hoje o mundo gira mais que um blé Vejo muita gente inveja a gente Você sabe, não corre, eu sou verdadeiro Tô perdinho do topo porque sou legê Junto com o Kamehame, tô de Citroën Suado com grana, trampo o dia inteiro Olho pateca congelada Cachorra safada, já quer cola do meu lado Bitch sou da bicha, tira o olho da conquista Sabe meu vestido? Você não me ganha porque eu tô pesado Tira o olho da fauna Porque ela hoje tá com o pé especial Tudo na tua cara, papum Preços fermentando, nunca, nunca paga pau Tô de Lacoste De cara, não quer bala ainda, não me corte Brilho muito, eles tão me chamando de pó Frita, colista, me apelidam, bolo nó Não tenta sorte Que o azar é dobrado Cás Luíte Te enterra, nós falo Fazendo wrecks Tudo pra minha coroa Você sabe meu pig Tudo isso não é pô Isso não é brinquedo de brincar e tu sai do meio Eu sei o que eu fiz, sumi na caneta, eu encostei Foda é que essas grupas tudo quer foder com o meu DJ Porque o Will é muito pica, mas teu ex é muito feio Will me diz porque tu é assim, eu juro que eu nem sei O barulho do meu bonde na pista faz pay pay Ultimamente eu notei que eu não consigo mais errar o Tô fazendo tanto gol, me chamam de menino, né? Parou pra mim, olha pra essa cara Não me enche o saco, cujo pai tá um Derruba esse whisky nego, seu galão Derruba essa inveja com o meu 38 Rico e geroso, tu quer mais o quê? Gato eu vim da roça, eu boto pra foder Essa concorrência tem futuro não Toca pro pivete que sabe fazer Hoje o meu som sequestrou teu ouvido Usando o dom que me foi concedido Divida a bênção pra quem tá comigo Trinta anos sangue, salve meus amigos Um dia eu sumi, depois fui esquecido Geral achava que eu tava fudido Olhei pro céu e pedi um sinal Eu disse, filho, você tem estilo Inspiração do lugar de onde eu vim Eu nunca dei chance e ninguém deu pra mim Vai me desculpar porque eu prefiro assim Quando sozinho quer mais grana pra mim Minha cena é me provar e viver na busca do din Minha cena é me provar e viver na busca do din Eu sou Não sei de real pode sem perder meu rum Sem contar com a sorte Eu venho de um lugar onde é a fake morte Então me benzo sempre antes do meu corre Viajando o mundo e gastando os malotes Na roça vivendo tipo Rick e Morty Ela quer saber quanto eu ganho por mês É tipo as viso que eu pego no meu story Essa nem as expissões puderam prever Bangaço no trato, boto pra fuder Essa é a diferença de mim pra você Tiro do papel, posso acontecer No mundo das nuvens Não tiro os pés do chão Windy, moca do sertão Só canta esse verso e na conta já entrou um meidão Na fantástica fábrica de macaxeira Fila casca com a faca e vai pra forrageira Mamãe que dou uma linheira de fura É a realidade, mano, que doideira Põe de triturado, mando pra peneira Faltou balançado, vai pra frigideira Calor de um palo pra passar mal Depois de um minutinho a mágica tá feita Mundo das nuvens Não tiro os pés do chão Windy, moca do sertão Só canta esse verso e na conta já entrou um meidão Mundo das nuvens Não tiro os pés do chão Windy, moca do sertão Só canta esse verso e na conta já entrou um meidão Mundo das nuvens Transcrição e Legendas por Quintena Coelho